Uuuuuh Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de giz Seu favelado da leste ela passa o da nossa, cai de lá pra senta pra mim Atirado maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Eu sou maloteiro responsa, vou ficar distante na mó pica de lá Ela veio com papo furado e se aproximando, brisou no cordal, no Iphone Veio na mola da linha, foi jogada na minha pra ganhar o meu telefone Me dá tanta safadeza, fiel, que paga trabalho na luta Seu favelado da leste ela passa o da nossa, sai de lá pra senta pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar distante na mó pica de lá